E tem contato até em função de que essas políticas públicas, a maioria delas passa pela prefeitura. Então, as assistentes sociais do município, o secretário da Habitação, o secretário da Agricultura, estão interagindo. Eles têm agora participação na vida ativa da comunidade, de modo geral? Tem, tem, tem. Sem dúvida. E como é que é o projeto agora de habitação, do qual tu fazes parte, como técnico? Bom, o projeto de habitação também é conquista, digamos, de uma liderança da comunidade Olhos d'Água, Ocimar Pires Duarte, que é um cara que, batalhador mesmo, ele pegava o telefone e ligava para o senador Paim, ligava, mandava carta para o presidente Lula, o Lula respondia. Porque uma coisa interessante que nós observamos, não quero fugir do tema, mas comunidade quilombola, até 2005, 2000 e pouco, não eram considerados agricultores, né? Era uma mão de obra que estava ali, que trabalhava nas Olhos. A partir de 2005, a partir desse autorreconhecimento, começam a receber informações e projetos via a Emater, né? Que é uma parceira muito forte com essas comunidades da Emater, inclusive nesse projeto da habitação, a Emater é uma parceira também. Então, não sei se eu perdi a pergunta. É, perdeste. Eu quero saber como é que está funcionando o projeto, porque é diferente do projeto Minha Casa Minha Vida. Vocês estão construindo, né? Sim, sim, sim. Inclusive, eu tenho um termo que tu usaste, que usas. Não existe o eu, existe o nós dentro das comunidades. Sim. Ou seja, eles estão fazendo um mutirão, como é que está funcionando? Esse é o processo da mobilização. Quando a gente falava em conscientização no início, esse é o processo da mobilização. A gente não quer o socialismo, né? É difícil. Mas as pessoas, ali na comunidade, esse projeto está dando uma dimensão tão grande, que tinha parentes que passavam um pelo outro e faziam um. Hoje as pessoas se abraçam, se cumprimentam, em função da mobilização. Então, as casas são em processo de mutirão ou construção assistida, né? Que tem um recurso mínimo, que eu acho que é mínimo ainda, né? Para pagamento de profissional para mão de obra. Então, não existe o eu, somos nós. É aquela coisa que a gente fala na comunidade, que o projeto está beneficiando a dona Herossilda, ou a dona, uma senhora lá de 70, 80, 90 anos. Quem é que vai fazer a casinha para ela? A comunidade vai construir, né? E está se dando assim. Como é que funciona? A Caixa Econômica entra com dinheiro? Como é que eles conseguem dinheiro? Esse Programa Nacional de Habitação Rural tem o Guarda-Chuva Maior, que é a Minha Casa Minha Vida. Sim. E aí tem o Programa Nacional de Habitação Rural Quilombola, que é onde, do Paraná para baixo, São Paulo, não sei se existe, que é repassado da Caixa e da Colônia Federal direto para a Associação Quilombola o recurso. A Associação é que vai gestionar aquele projeto. É um recurso de R$ 28.500 para material. Eles deixam aberto para usar até 35% de mão de obra, mas não chega nisso, dá 15%, 18% no máximo para pagar menos de obra. E eles trabalham, eles constroem a casa. Tu disseste que tu não sabe se de São Paulo para cima existe isso. Ou seja, é uma conquista nossa, de vocês? Isso eu falo em cima da informação... Você fala em cima da informação que o Gustavo, que o Gidúria da Caixa nos passou. Da região sul para cá, nós somos o primeiro projeto, hoje nós estamos com cinco comunidades. Dentro desse projeto? Dentro desse projeto. Sim, cada comunidade é um projeto. São os únicos que a Caixa repassa o valor direto para a conta da Associação. E aí tem a Comissão de Obras, tem a Comissão de Representação, tem eu como técnico arquiteto, tem a técnica social. O que o técnico arquiteto está fazendo no caso? Tu fazes o projeto da casa deles? Nós fizemos o projeto, fizemos o acompanhamento das obras. E toda essa parte da parte burocrática do projeto, que é fazer o orçamento, cronogramas, todos aqueles formulários da Caixa, nós fizemos. E essas cinco comunidades estão no interior? No interior. Então tu tens de viajar para o interior para fiscalizar a obra. Isso. Como é que é? Toda semana? Como é que é? Não, não. Para viajar tem um recurso mínimo também no projeto, que a gente diz mínimo, em função do que realmente é mínimo. É. E de acordo com o andamento da obra. Tem toda aquela parte de pré-projeto que a gente faz na militância. Sim. Quando a gente começa o trabalho, a gente já está correndo na frente em termos de recurso há muito tempo. Tanto nós, como os diretores da associação, que tem que ser pago a certidões. E esse recurso, quando entra, não é retrativo, é só da obra. E sempre o meu acompanhamento é, no início da obra, vai iniciar a fundação, eu estou lá. Para marcar a obra, mostrar como é que faz o esquadro. Aprendi muito com isso também, com eles. A marcar a obra, sem fazer gabarito. Marcar, é uma residência simples, um quadradinho praticamente, mas funcionalmente acho excelente. Então, aprendi muito com eles nisso. Então, em cada etapa eu estou lá. Iniciou a fundação, eu estou lá. Não concreto, sem estar na obra. Não concreto. Quando eu vou lá, reviso o ferro, a ferragem está perfeito, está legal, estou indo lá. Passou o impermeabilizante na viga, faz o aterro, vai começar a alvenaria, eu estou lá. E às vezes não é sempre, não se dá só uma ou duas vezes. Quer dizer que o teu lazer no fim de semana é fiscalizar as obras dentro das comunidades. Mas você vai me falar um pouquinho mais sobre o teu lazer, daqui a pouquinho, está certo? Ok. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, com o José Carlos Rodrigues, que está fazendo um trabalho extremamente importante junto às comunidades quilombolas do Estado, como arquiteto e como formador de lideranças. Tu disse que são cinco comunidades recebendo dinheiro deste projeto. Sim. Quantos quilombos nós temos no Estado? Reconhecidos? 138, se não me falo a memória. Reconhecidos. Tá. Titulados nós temos a Família Silva, parcial, Chacra das Rosas Canuas, agora a nossa aqui, quilombo urbano, que é o areal da baronesa, e Casca, e mostrado que foi o primeiro quilombo no Estado a receber o título. E esses quilombros que já tem o título, eles fazem parte deste projeto de construção? Eu estou com, em andamento agora, o projeto da comunidade de Casca. Em andamento. Ou seja, quem organiza, quem dá andamento, são vocês? Sim, sim. Tá, então, mas como tu não és Deus e não podes te multiplicar por muitos, como é que é? Tu tens uma equipe para fazer isso? Porque tu não, né? Tu tens cinco e tem mais não sei quantos. Claro. Nós fizemos um projeto padrão, e esse projeto padrão foi aprovado na Caixa Econômica Federal agora no final de dezembro de 2012. Até ali foi muita batalha, até em função das modificações e algumas exigências no próprio projeto, como questão de acessibilidade, disponibilizar, ter a possibilidade de uma cadeira de rodas circular no banheiro, tudo isso. Então, nós alteramos o primeiro projeto, esse de óleo e d'água, é o primeiro. As outras quatro comunidades já têm essa outra configuração, que nós aprovamos em dezembro de 2012. Então, esse projeto está pronto na Caixa. Nós só... qual é o... o que é que precisa para aprovar os outros projetos? É adequar aqueles formulários, até em função de unidades, né? Se for 12, 13, 14, 15 unidades, e providenciar a documentação dos quilombolas. A documentação dos quilombolas, aí tem uma parceria que não dá para... até... peço desculpas que eu não falei ainda, mas a parceria do pessoal da Ematerra. Palácio já, que é bem importante. Nas suas cidades, né? Então, o pessoal da Ematerra providencia toda a... auxilia, ajuda a comunidade, providencia toda a documentação, tanto do beneficiário, que é o que vai receber a casa, como da associação. Porque a associação é o ente que vai gestionar todo aquele... todo o projeto. Inclusive eu, né? Estou sobre... eu tenho um contrato com a associação, onde a associação me contrata para fazer esse tipo de trabalho. Houve um primeiro momento que havia uma certa dificuldade em conseguir aquela terra como quilombo, porque os atuais proprietários não queriam ceder. Como é que está isso? Aí você tem várias formas e vários... é bem diversificado a coisa. Por exemplo, quilombo da Casca, que a dona Quitéria do Nascimento lá deixou 2.800 hectares para 23 negros escravos, eles estão em cima do território. Estão em cima do território. Outros quilombos, que eram... uma hipótese, né? 400 hectares, hoje estão com 280. Onde é que foram os outros? Então, pelo artigo 68, quem está... aqueles não perdem mais. Aqueles... a terra que eles estão em cima agora é a terra que vai ser titulada. Que estão em cima agora, quer dizer, o que perderam, perderam. Eles podem conseguir anexar o restante da área. Aí é um processo longo, através do relatório. O Iacorec deve ter bão de advogados participando, não tem? Não, não. Quem faz isso, quem faz esse trabalho é o INCRA. É o INCRA. O Iacorec é uma equipe que forma a liderança e leva informação para as comunidades. Para elas irem atrás e cobrar do governo. Aqui na cidade, aqui em Porto Alegre, ainda tem alguma dessas terras em questão? Discutindo ou não? Tem o quilombo dos Alpes, que é na Glória, lá em cima, né? E o quilombo Família Fidelix. E esses quilombos aqui da cidade, nesses quilombos, os negros já têm a consciência negra? Tem, tem. Quer dizer, esse trabalho já existe? Já existe. E eles já estão sabendo exercer isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eles estão, em tudo que é atividade relacionada à quilombo, quando pega a nível nacional, se é lá no Recife, vai representante aqui do Estado para lá. Se é lá, se é aqui em Porto Alegre, vai representante do Recife para cá. Então tem essa interação. Bom, nós estamos aqui nesse nosso espaço, vivendo o mês da consciência negra. Conversamos com vários representantes, pessoas que têm trabalhado, ativistas do movimento negro. Tu dirias que do começo, daquele momento que tu tomaste consciência, na sexta, em 88, até agora, houve uma evolução significativa? Que dá para aplaudir? Sim, sim, aplaudir de pé. Aplaudir de pé. E por aí passam, aplaudir de pé para essas pessoas que eu citei no início, lá o Oliveira Silveira, o Antônio Cortes. Mas isso já vem antes também, na década de 1930 e poucos, lá quando o Abdias Nascimento, Teatro Experimental do Negro. As gráficas negras, os jornais negros que tinham em São Paulo, que em 1935 foram todas extintas. Então isso já vem de longe, mas sem dúvida nenhuma, a gente está num processo muito bom. E o mais importante de tudo isso é que a sociedade brasileira como um todo, como um todo, entre aspas, estão indo junto. Porque não adianta só o negro ficar falando para o negro. Claro. A comunidade tem que estar participando, tem que estar ativa nisso. Então aquelas coisas que tu sentiste lá em relação à tua filha, em relação a ti, etc, e tal, aquele tipo de discriminação velada, ainda existe? Ainda continua, ainda existe, sem dúvida. Sem dúvida, ainda existe. Ainda existe. E tu dirias que nessas comunidades do interior, os quilombolas do interior, ainda sofrem isso?